Música Empresa Flight Timor se apoia o governo onde desenvolve o setor aéreo. Lía Hirakné, Rato, Rússi CEO, Flight Timor, Lihússi, Conferência e Prensa, em uma carreira e aéreo internacional, presidente Nicolau Lobato Dili, foi em cerimônia sobre o avião comercial como empresário Timorão Pedro Karasca. Se a gente não tiver oportunidade, não tem oportunidade de conseguir tudo. Mas o meu pai disse que eu não sabia, não tinha oportunidade durante o país de morrer. Mesmo que não fosse fácil, não tinha o braço de avançar. E o processo de resistência da companhia em janeiro, em janeiro ou em fevereiro nunca tinha resposta quando o processo pedido pode bloquear a companhia relevante ou avançar. E quando o Covid-19 morreu, o Timor-Leste não tinha impacto no processo de nuclear luta. E em junho de 2021, o processo de estabelecer a companhia Flectimor Internacional e Pessoal, que não tinha visita em especial com a equipa AACTL, não tinha certificado com a companhia que se serve. O Ministro do Transporte e da Comunicação e de Discurso, ATT, Governo continua com o apoio máximo da iniciativa Timor-Oansira, Liuliu, setor aviação e Timor-Leste, onde completa malo e desenvolvimento. O governo continua com o apoio da iniciativa Timor-Oansira, Liuliu, setor aviação. Ija Sorencelo, Presidente da República Timor-Leste, congratula o empresário Timor-Oansira Nebeho-Lavião, onde contribuiu no setor Aero-Ija Timor-Leste. Parabéns, Pedro Krascalão, iniciativa Idené. Eu não sou fã dos aeroportos, não realmente. Então, eu não acho que eu vou voar no aeroporto. E a expressão de ser realista, ser realista, ser realista significa não sonhar muito. Sorencelo e parabéns, Pedro. E parabéns à família, à dona Milena e a todos os filhos, toda a família, do grande homem, grande timorense, engenheiro, Mário Krascalão, que eu conheci muito bem no tempo português. Pessoas sempre simples, sempre humildes, sempre acessíveis. Entretanto, o piloto avião comercial Tolunei é Timor-Oan-Nairoa, na mecânica Timor-Oan-Nairoa. O Presidente da República Timor-Leste visita diretamente o avião Tolunei com marca VH-JJV, VH-JJO, VH-JJWG. E para o aeroporto internacional, o Presidente Nicolau Lobato Dili, no retanqueiras bênção com seu padre, João Roque. Equipa Cobertura, Xiemen.